E aí galera, beleza? Finalmente chegou aqui mano, Mi Mix 2 está aqui em nossas mãos, chegou diretamente da loja Gearbest Você já sabe que o link de compra está na descrição do vídeo, este aqui é a versão com 6GB de memória RAM com 64GB de armazenamento Claro que você sabe que tem outras variantes com 128GB de armazenamento e uma versão especial com 256GB de armazenamento Mas esta aqui é a versão, vamos dizer assim, que é mais acessível entre as variantes Então vamos lá conferir agora o que é que vem dentro da caixa e dar as minhas primeiras impressões Pois bem pessoal, vamos lá, abrir logo esta caixinha que eu já estou megasando Ih, rapaz, veio bagunçado aqui mano, acho que foi porque eu virei a caixa né Mas está aqui o danadinho, mano, que fino e compacto, já gostei só de pegar nele, nem olhei ainda, já gostei E aqui está o carregador super rápido, o cabo USB-C Será que vem uma capinha de brinde? Mano, nem pra ver Eu preciso que venha com a capinha, pelo amor de Deus Xiaomi, traz uma capinha, ó, pela grossura, realmente parece ser uma capinha de proteção Ih mano, é mesmo, mano, ó, felicidade, é de TPU Mano, é oficial da Xiaomi, olha só isso pessoal Então está aqui também o adaptador, né, porque ele não tem entrada para fones de ouvido E a chave é para remover o slot SIM E será que vem película? Não vem nada, guias e manuais, tudo em chinês Bom, está aí, agora vamos remover esse plásticozinho, já dá para tirar aqui, ó, diretamente Mano, que belezura, gente do céu Pessoal, meu coração começou a acelerar aqui, que coisa linda Que construção impecável, pessoal, esse smartphone é lindo demais Mano, olha só com essa capinha, mano, oficial da Xiaomi Que finalmente incorporou aí Mano, já estou até nervoso, estou colocando até de qualquer jeito, já foi, mano Mano, adorei Pessoal, que coisa linda Olha só isso pessoal, que design Que construção linda Agora deixa eu remover novamente E a gente vai iniciar ele pela primeira vez E essa capinha não é fácil de remover, não Também não é fácil de colocar, não, hein, pessoal Tá aí, estamos iniciando ele pela primeira vez Mano, olha só isso pessoal, olha só Que borda, cadê as bordas? Não tem, não existe bordas aqui Eu só espero que ele venha com arrumo global Ou este seja a versão internacional Não, não acredito, mano Só em inglês, pô, aí me quebra, né, Xiaomi? Só Xiaomi não tem jeito não, velho Bom pessoal, deixa eu fazer só as primeiras configurações E já já eu volto Pois bem pessoal, então está aqui o Mi Mix 2 Já fiz as primeiras configurações dele, pessoal Já fiz as primeiras configurações Configurou as impressões digitais Olha só, a gente já vai experimentar aqui Logo essas impressões digitais E é bem eficiente Igualzinho ao do Xiaomi Mi 6 Outra coisa interessante No seu design aqui na parte traseira Isso aqui é um material feito em cerâmica E você pode ver que ele realmente Deixa muitas marcas de dedo Mas como ele é um aparelho super caro E topo de linha, aquela coisa toda Você nunca vai utilizar o smartphone sem uma capinha E ainda bem que já vem com essa casezinha aqui De plástica, ó Bem bacana Interessantíssimo Eu já fiz as primeiras configurações aqui E percebi que não tem o idioma português, pessoal Pois é Infelizmente, eu não sei ainda se existe um arrum global para ele Eu vou ficar utilizando ele por algum tempo Fazendo vários testes Já para a gente saber, né? Porque no review eu vou tentar trocar ROM E fazer outras coisas Não vem nem com a Google Play aqui para vocês terem ideia Mas o legal é que ele está custando lá na GearBest Cerca de R$1.790, aproximadamente É um smartphone, um baita smartphone Porque ele vem com 6 GB de memória RAM 64 GB de armazenamento O processador, o melhor processador da Snapdragon Da Qualcomm Para 2017, pelo menos, né? O Snapdragon 835 Então ele vai entregar um desempenho excelente Você não vai ter o que reclamar com relação ao desempenho do smartphone Por causa do seu conjunto de hardware Agora, câmera Câmera desses aparelhos da Xiaomi Eu sempre reclamo aqui no canal A gente precisa ver, né? Porque a primeira geração era excelente Era um aparelho bacana, top Mas na câmera, mano Era uma cagação As capturas, tanto na câmera principal Quanto na câmera frontal Era realmente péssimas E aqui tem um contorno aqui em couro E esses cachorros que não param de latir Daqui a pouco eu vou... Ah, mano, eu fico pronto Vou fazer um teste rápido aqui nessa câmera A gente vai executar aqui Câmera frontal Já capturando aqui E eu tenho que virar, né? Porque a câmera fica na parte superior E se você capturar fotos assim Fica bem estranho Então você realmente vai ter que Virar a câmera do smartphone Para capturar as fotos Vou fazer um teste agora aqui Com a câmera principal Você não vai conseguir capturar as fotos Com aquele modo desfoque, né? Porque ele não tem um conjunto de câmera dupla Eu não sei nem se isso é essencial Porque é estranho, né? A Xiaomi não colocar isso Sendo uma tendência agora E não colocou um conjunto de câmera dupla Na parte traseira aqui Mas a gente vai capturar uma foto aqui Só para você ter uma ideia Parece que a lente ficou... Parece que a lente ficou suja Ó, melhorou realmente Mano, que louco E tá aqui, pessoal O resultado dessa foto Dessa fotografia E olha só Bom, pessoal É cedo ainda para a gente ver O que essa câmera realmente pode fazer Eu espero que ela seja realmente melhor Que a primeira geração Do Xiaomi Mi Mix Eu realmente te espero muito Aí quando você dá um zoom na imagem Você consegue ver toda a proporção de tela É realmente bem bacana Não mudou muito com relação A primeira geração Quer dizer, deixou o aparelho mais compacto, né? A pegada dele é muito mais gostosa Que a primeira versão Porque a primeira versão Além de ser grossa Era grande Ô, mano Eu sempre faço essa cagada E falo essas coisas Isso pega mal Eu falo grande e grosso Enfim, pessoal Mas você entendeu, né? Esse negócio Tu é doido Enfim, pessoal Esse é o Xiaomi Mi Mix Eu vou ficar experimentando ele Nos próximos dias Para a gente Analisar ele profundamente Para ver se realmente Vale a pena comprar Esse smartphone Até agora O problema maior dele É a questão da ROM Que não tem global Não tem em português Mas vocês que já manjam Nos parar na Oi Da internet De fuçar coisas Com relação ao smartphone Você provavelmente Conseguirá Instalar uma custom ROM Isso eu também não sei Se tem disponível Vou dar uma pesquisada Para saber Se já tem uma ROM Uma custom ROM Disponível para esse smartphone Mas para se fazer Esse procedimento É preciso desbloquear O bootloader Outra coisa interessante Aqui também É que os botões virtuais São bem discretos Aqui, ó Bem pequenininho E você pode ver Que nas configurações A versão da MIUI Que está rodando ele Aqui, ó É a 8.5 Estável É a ROM chinesa Infelizmente, pessoal Pois bem, pessoal Vocês viram aí As minhas primeiras impressões Com relação ao Xiaomi Mi Mix É um aparelho bem elegante Bem compacto As mudanças com relação A primeira geração Foram válidas Eu realmente gostei muito Porque eu também testei A primeira geração Eu realmente não gostei muito Da primeira geração Porque ele era muito grosso E muito grande E também A câmera Deixava muito a desejar E foi exatamente isso Que eu comentei no vídeo Mas, enfim Eu vou ficar utilizando Esse aqui pelos próximos dias Lembrando que Esse aqui foi adquirido Pela loja Gearbest A taxa que eu paguei Foi R$200 O link de compra Está na descrição do vídeo Qualquer outra dúvida Deixe nos comentários Vou ficando por aqui E até a próxima